Música Dia 30 de outubro, o Conselho de Emprego e Relações do Trabalho se reuniu para discutir o veto presidencial que manteve a multa de 10% do fundo de garantia paga pelos empregadores nas demissões sem justa causa. O Conselho debateu ainda o projeto de lei que permite a terceirização de serviços em todas as atividades das empresas e órgãos públicos, não mais se restringindo à atividade meio. O projeto deve ser votado na Câmara dos Deputados no início de setembro. O governo, ao resistir à extinção dos 10% adicionais no fundo de garantia, está demonstrando um entendimento muito equivocado a respeito da natureza desses recursos. O presidente Dilma, quando vetou o projeto de lei aprovado pelo Congresso, argumentou que esses recursos são destinados ao programa Minha Casa Minha Vida. Mas esses recursos não fazem parte do orçamento da União e nem fazem parte desse programa Minha Casa Minha Vida. Esses recursos são destinados a pagar uma dívida que já foi paga há um ano e meio atrás. Então não há nenhuma razão desses 10% continuarem. O veto será apreciado proximamente pelo Congresso Nacional e acredito que ele será derrubado. A terceirização continua sendo uma preocupação central do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho, porque a economia moderna hoje está intimamente inserida nos processos de terceirização. Por quê? Porque nenhuma empresa é capaz de fazer tudo adequadamente, pontualmente, por si mesma. A razão pela qual as empresas procuram outras empresas. A produção moderna é a produção em rede e são redes de empresa. A aprovação desse projeto é muito importante e o Conselho está acompanhando com muito cuidado.